O Jornal da Pampa desta sexta-feira começa atualizando as informações sobre o caso de agressão registrado no Clássico Grenal no último sábado no estádio Beira Rio. A Polícia Civil Gaúcha concluiu hoje a investigação. Três torcedores do Internacional, incluindo um conselheiro do clube, foram indiciados. No último sábado, após a partida entre Grêmio e Internacional, foram registradas cenas de violência envolvendo uma criança. Como mostram as imagens, após o jogo, a torcedora Thaís Dias comemorou com uma camisa do Grêmio em um setor destinado à torcida colorada. Na discussão, ela chegou a ser empurrada por uma mulher. As imagens ainda mostram o filho de Thaís, Bernardo, de seis anos, aos prantos por terem lhe tirado a camisa. Na manhã de hoje, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso. De acordo com a polícia, o ato da torcedora gremista de ter mostrado a camiseta é desproporcional à agressão praticada pela torcedora colorada, que foi indiciada junto de um conselheiro do clube e de mais um torcedor. A sócia do Inter que aparece nas imagens foi indiciada por prática de violência, de acordo com o Código 41B do Estatuto do Torcedor, e por injúria, de acordo com o artigo 140 do Código Penal. Se condenada, a pena é de um a dois anos de reclusão, que pode ser revertida para prestação de serviços comunitários. O conselheiro do Inter também foi indiciado por incitar a violência e o terceiro torcedor teve indiciamento por injúria. Os nomes não foram divulgados pela polícia. Esperamos que esse fato sirva de exemplo de como não se portar num jogo dessa magnitude, num evento dessa magnitude, e que nós possamos evoluir no sentido de pacificação dos estádios. O inquérito foi enviado ao Ministério Público. Os indiciados também podem ter que cumprir medidas administrativas, como a proibição de ingressarem em estádios de futebol. A boa notícia é que os jogadores do Grêmio fizeram uma surpresa para o menino Bernardo. Além de visitar o centro de treinamento, ele foi recebido pelos craques. E também ganhou oito camisetas tricolores diretamente da mão dos ídolos. Música Música Música